De volta, galera, aqui no canal do Leste, porque temos notícias importantes nesta quinta-feira, movimentada, é dia de decisão, Recopa Sul-Americana, daqui a pouquinho eu estou partindo para o Maracanã, mas temos notícias, dia movimentado também, fora de campo, porque o Fluminense acertou a ida de Johnny Gonzalez para o Atlético-ONS, vou falar também sobre a lista de relacionados, o Fluminense vai com força máxima confirmando as informações que eu trouxe aqui também no canal, e, para surpresa de absolutamente ninguém, a Comebol se recusou a ceder o áudio do VAR do primeiro jogo para o Fluminense. Vou trazer os detalhes aqui para vocês, só não esquece daquela moral no like, também de se inscrever aqui no canal, informações, informações exclusivas, bastidores, tudo o que você precisa saber do Flu, você encontra aqui no canal do Leste, eu conto muito com vocês para a gente bater essa meta de 100 mil inscritos, o quanto antes, daqui a pouquinho tem plaquinha no YouTube. Vamos começar com a lista de relacionados do Fluminense para o jogo de hoje, aliás, essa lista de relacionados, Fluminense, volta com o anterior, volta com o padrão anterior, pelo amor de Deus, o povo pede nas ruas, o povo clama, não é possível que alguém achou que isso aqui ficou legal, que está maneiro, organizar os jogadores aqui por posição, fica tão mais bonitinho, fica tão mais legal, fica mais fácil a visualização, mas enfim, lista divulgada com o nome de Marcelo, Marlon e Samuel Xavier, todos voltando, Fluminense praticamente com força máxima, então, Gabriel Pires não aparece aqui nessa relação, cara, é tão complicado isso aqui, porque você pode falar que o jogador não está, e na verdade ele está, você tem que olhar 10 vezes, mas é isso, Gabriel Pires não conseguiu se recuperar, então não vai para o jogo, mas Marcelo está recuperado, Samuel Xavier pode estrear em 2024, e o Marlon também, com essas dores no joelho, a tendência, como eu disse, é que, falei no pré-jogo, a tendência é que o Guga comece a titular, até porque ele já vem jogando, já está num ritmo melhor do que o Samuel Xavier, estrear no ano, já numa final, num jogo pegado, num jogo corrido, enfim, num jogo que tem tudo para ser muito quente, seria um tanto quanto arriscado. Temos aí, portanto, um Fluminense muito próximo ali do ideal, em termos de opções para o Fernando Diniz, agora a gente é saber qual time ele vai mandar a campo, se de fato será aquele time que começou a temporada, 4-3-3, o time padrão do Fluminense, ou se existe de fato a possibilidade de entrar John Kennedy, de qual será a decisão de Fernando Diniz, mas de qualquer forma, é muito boa essa notícia da volta desses jogadores que eram dúvidas para esse confronto. E o Atlético-Guanense anunciou a contratação dele mesmo, Johnny Gonzalez, Speed Gonzalez, vai para o Atlético-Guanense, já foi para lá também o Pedro Rangel, o goleiro, o Atlético-Guanense levando mais um jogador do Fluminense, e me preocupa muito, confesso para vocês, me preocupa muito esse combo aqui, Johnny Gonzalez com Leido Waze e Atlético-Guanense. Combo pesado, hein, senhoras e senhores, mas estava muito claro que o Johnny não teria espaço nesse time, que ele teria de encontrar um novo caminho, aliás, o Danielzinho também, né, além do Johnny, também o Danielzinho, no Atlético. São dois jogadores que, de fato, não conseguiriam brigar ali por um lugar no time, estava muito claro que isso iria acontecer. Aliás, conviamos, o retorno desses dois jogadores já foi um tanto quanto inexplicável, principalmente do Johnny Gonzalez. Não fazia sentido nenhum, mas, querendo ou não, ele participa do gol lá no Beira-Rio e também faz o gol de empate no Fla-Flu. Então, cara, assim, acabou, não dá nem para reclamar desse retorno do Johnny. É que você pegar a teoria, olhando, antes de tudo isso acontecer, parece até absurda essa contratação. Mas o fato é que ele veio e participou de momentos importantes na temporada do ano passado. Então, que o Johnny Gonzalez possa ter sucesso agora na sequência da carreira, fatalmente não vestirá mais a camisa do Fluminense, mas foi um jogador que, em 2019, teve momentos ali importantes, voltou, tentou, se esforçou, mas é muito claro que ele não tem condição técnica de brigar por um lugar nesse elenco atual. Para a gente fechar, sabemos que hoje teremos aí uma novidade no VAR. É como eu falei também no pré-jogo, a decisão do árbitro após revisão no VAR será transmitida ao vivo, para todo mundo, para quem está no estádio, para quem está em casa, para todo mundo. Só que essa novidade vem a partir do segundo jogo da Recopa. No primeiro não teve nada, e aí aconteceu aquele lance, o pênalti claro em cima do German Cano, que foi simplesmente ignorado pelo Andrés Rurras. Pois bem, o Fluminense, como eu informei no início da semana, entrou, enviou um ofício para a Comebol, solicitando o acesso ao áudio daquele VAR, para entender por que o Andrés Rurras tomou aquela decisão. O clube tinha expectativa de que a Comebol atenderia esse pedido, mas esse pedido foi recusado, porque, de acordo com o protocolo da Comebol, isso não é possível. Então é isso, galera. O cara erra, se ele, até agora, porque agora a decisão vai ser transmitida, o cara erra, e aí, se ele manter, se ele mantiver a decisão de campo, mesmo errando, o áudio não é divulgado. Olha que coisa linda, né? Ou seja, o cara errou uma vez, errou duas vezes, e é protegido. Aí o clube, que tem todo o direito de pedir acesso, de pedir transparência, pedir um esclarecimento, para saber o que aconteceu, mesmo nos bastidores, sem, obviamente, publicar isso, não tem. É inacreditável, cara. É um absurdo. Ah, mas é o protocolo, o Lessa. Sim, o protocolo é uma merda. Essa é a questão. O protocolo é uma merda. Para mim, é absurdo, mas, enfim, de qualquer maneira, a partir de hoje, a gente espera que, se eles errarem, da forma como, erraram, clamorosamente, no jogo de ida, pelo menos vai ficar exposto para todo mundo. E aí, não vai ter mais desculpa. Estou muito curioso para saber como isso vai funcionar, se vai funcionar bem, se todo mundo no estádio vai conseguir entender o que realmente está acontecendo. Mas eu acho que não deixa de ser uma evolução. Só que, para mim, é muito ruim isso vir apenas no segundo jogo. A Recopa, se a novidade é para estrear na Recopa, são dois jogos. Então, que faça isso nos dois jogos. Querendo ou não, diretamente, acaba afetando a exonomia do negócio. ou deixa para estrear a Libertadores, a partir da fase de grupos da Libertadores. Enfim, se acontecer alguma coisa hoje, que pelo menos o Fluminense não sai prejudicado novamente, que essa novidade do VAR possa corrigir algum erro que venha a acontecer. Pessoal, aqui na descrição do vídeo, o link para a Mais Ágil. Muita gente elogiando aí o trabalho da Mais Ágil. Fico feliz com isso. Vários comentários que eu recebi, até passei para os amigos lá da empresa. É uma parceria que já está há muito tempo aqui com a gente. Na descrição do vídeo aqui, tem um link para a Mais Ágil. Eles simplesmente fazem uma antecipação, um adiantamento daquele dinheiro que está lá retido, no FGTS, no seu grupo de garantia. Você pode ter acesso a esse dinheiro. Claro, tem todo um trâmite lá a ser realizado. Eles vão te explicar tudo. Às vezes, você está numa situação, num aperto, precisa de uma grana para dar uma entrada em algum investimento, para, enfim, quitar uma dívida. A Mais Ágil faz isso para você. Então, é só entrar em contato. Vai ter uma equipe lá prontinha para te atender e te ajudar com o mínimo de burocracia possível. É isso, galera. Deixa aí o seu like, por favor. Não esquece, não. Conto muito com vocês, tá bom? Com o apoio de vocês. Na transmissão de Logo Mais, uma super transmissão, cobertura completa, como vocês já estão acostumados no Jornal da KTO 1902. Reportagem do lado de fora, do lado de dentro do Maracanã, chegada da torcida, entrevistas, todo o clima do jogo. Você pode assistir, pode e deve assistir o jogo, transmissão da ESPN, mas curta a transmissão em áudio com a gente. A transmissão tricolor para você ligado aqui nos nossos canais. Você não vai perder nada do tudo que acontece no Maracanã. O clima do jogo, daquele jeito, você sabe que só confere lá no Jornal. Então, esperamos vocês. Tamo junto. Um abraço e até mais tarde.